Olá queridos amigos, bom dia a todos nós. Oi pessoal, bom dia. Jovem de 18 anos é baleada dentro de casa, o atirador teria chegado de carro e surpreendeu a família. Criança corre atrás de pipa, cai de uma altura de 5 metros. O menino pisou num telhado, atravessou o teto e bateu com a cabeça no chão. Ele está na UTI. Acredite, o carro do Caleb foi roubado duas vezes. Na primeira, os bandidos usaram na fuga. O veículo foi recuperado. E mais uma vez o carro foi levado, estava na porta da delegacia. Olha a cobra! É verdade! Felipe Chicarino enfrentou a jiboia que apareceu no valão do bairro e assustou os moradores de Novo Brasil em Cariacica. TN fala ainda do Mundial de Futebol e mostra as russas que já são quase capixabas. Estamos no ar pessoal! E é bom início de semana para todos nós. Começamos, Ingrid e telespectadores com um alerta. Menino corre atrás de pipa, cai de uma altura de 5 metros e é internado. Vitor, de 12 anos, está na UTI. Ele subiu num telhado, a telha quebrou e ele caiu de cabeça no chão. Vitor Passos Gonzaga, de 12 anos, foi socorrido para o Hospital Infantil da Capital na tarde deste domingo. O menino mora no bairro Jesus de Nazaré e estava junto com um grupo de amigos tentando pegar uma pipa. Para ter acesso ao local, ele teria pulado uma cerca do clube. A criança subiu no telhado do galpão em que ficam os equipamentos da equipe de remo daqui do clube. O telhado quebrou e ela caiu de uma altura de aproximadamente 5 metros. O acidente aconteceu por volta de 3 da tarde. Um funcionário que estava perto ouviu o barulho e chamou uma ambulância. No lado tem uma mata aqui do clube e ele teve acesso através dessa mata que é difícil até alguém do clube visualizar. E felizmente um dos funcionários da limpeza observou um barulho na garagem. Ele olhou pela frente da garagem do remo e viu que tinha uma criança que tinha caído do telhado. A avó da criança diz que ele tinha o costume de soltar pipas. Ela ficou desesperada e foi correndo para o hospital quando soube do acidente. A tia dele liga para mim e diz que ele tinha caído lá no Alves Cabral. Eu não sabia. Tinha quebrado uma perna. Aí eu cheguei depressa, fui lá em casa, peguei o resiste dele e vim direto para aqui. Ele tem o costume de soltar pipas. Vitor teria tido ferimentos na cabeça. Ele falou que se der problema de risco vai ter que operar a cabeça. Tem que abrir a cabeça. Quebrou uma telha. Não foi uma telha só. Uma telha translúcida que quebrou e ele caiu. Caiu no chão, de cabeça no chão. Que perigo, hein? Conversamos com uma tia do Vitor e ela disse que ele continua na UTI em coma induzido porque está com a cabeça inchada e vai passar por uma tomografia. Vitor também teve sangue no pulmão. Em Colatina, um espertinho quis se dar bem num posto de gasolina, mas acabou no presídio. Alan Bretas, de 35 anos, chegou no posto pedindo para encher o tanque e disse que pagaria a conta no cartão de crédito. Quando o frentista foi passar o cartão, o valor de R$ 186 foi recusado. Alan disse que iria até o carro, pegar o celular e ligar para o pai. Mas ao entrar no veículo, arrancou e fugiu na contramão. A polícia foi acionada e conseguiu deter Alan, que foi preso, autuado por estelionato e levado para o presídio. Que coisa feia, hein? Fugir para não pagar o que deve? Agora, por conta de pouco mais de R$ 180, o espertinho foi parar na cadeia. E a pastora Juliana Salles continua presa em Minas Gerais. Olha ela aí, ó. A partir de hoje, o juiz que decretou a prisão da pastora já pode solicitar a transferência aqui para o Espírito Santo. Juliana foi presa em Teófilo Ottoni no último dia 20. Ela vai responder por fraude processual porque lavou as roupas sujas de sangue do marido depois desse crime. Também vai responder pelo assassinato e estupro dos filhos Cauã e Joaquim, assim como o Jorge Alves, né? Jorge Val Alves. Para o Ministério Público, os filhos da acusada apresentavam sinais de abusos sexuais e a pastora sabia de tudo. Como em Linhares não há presídio feminino, Juliana será encaminhada para Colatina. Agora, acredite se quiser. Um empresário teve o carro roubado na serra. O veículo foi encontrado e levado de novo por um bandido. E sabe de onde? Da porta da delegacia. Dá para acreditar nisso? Dá não, viu? O dono estava liberando o carro e quando voltou para... não acreditou no que viu, tá? Um furto na cara da polícia. Quanto abuso desse criminoso, hein? Olha só. Se existe um carro com história para contar, sem dúvida, é esse aí. Mas vamos por partes. Na quarta-feira da semana passada, ele foi usado na fuga de um criminoso que invadiu a empresa do Caleb e deixou um prejuízo de mais de 20 mil reais. O meu pai chegou por volta de 7h40 da manhã e observou que o portão estava aberto e que o carro não estava na garagem. Então ele entrou na empresa e observou que todos os equipamentos de alto valor da empresa não estavam mais dentro da empresa. Então a gente imagina que quem entrou na empresa fez o uso do carro para levar o material que ele roubou de dentro da empresa. Por sorte, o veículo foi encontrado pela polícia no dia seguinte. Foi abandonado na enseada do Suá, em Vitória. Mas a tal sorte não ficou por muito tempo. Acredite ou não, enquanto o proprietário estava na delegacia de furtos e roubos de veículos, o carro foi levado mais uma vez. Eu fui até o local da delegacia me indicada. O veículo estava trancado. Eu tive que fazer uso da chave reserva do veículo para abrir o veículo. Foi feita a perícia interna do veículo. Enquanto eu prestava depoimento para fazer a baixa da restrição de furto, o veículo novamente foi furtado. Eu desabei. Sinceramente, eu saí da delegacia, olhei, não acreditei, aí processei de novo, tentei lembrar se era ali que eu tinha parado o carro. Respirei fundo e falei, ah, não tem jeito. Roubaram o carro pela segunda vez na porta da delegacia. Parece até brincadeira, mas sim. O carro estava estacionado na rua onde funcionam duas delegacias civis e um destacamento da polícia militar. E pior, como a porta do motorista não está abrindo, o criminoso só poderia entrar no veículo com a chave e se primeiro abrisse o porta-malas. Se a gente decidisse parar com essa história por aqui, já seria suficiente para uma reportagem interessante. Mas tem mais. Depois de retirar o veículo DPJ de Cobilândia, em Vila Velha, na madrugada de sexta para sábado, Caleb ainda dirigiu cerca de 30 quilômetros até o condomínio em que mora, na Serra. Detalhe, mesmo com a restrição de furto do veículo ainda ativa, ele não foi parado em momento algum. Vila Velha, Vitória e Serra. Não houve cerco inteligente ou blitz que parasse o veículo. Mesmo com a restrição de furto e com a porta toda amassada, ele não foi abordado por nenhuma autoridade de trânsito. E isso deixou o empresário ainda mais indignado. Fiz questão de vir dirigindo por dentro de Vitória para passar pelo famoso cerco eletrônico. Eu dirigi esse carro até a serra onde eu moro. Quando eu cheguei na serra, eu passei por uma blitz da polícia militar, na S010. E em nenhum momento a polícia militar me abordou para saber se esse veículo era meu ou não. Depois dessa, não precisa nem mais perguntar nada, né? Deixemos que ele faça as próprias perguntas aos órgãos competentes. Por que que em nenhum momento o cerco funcionou? O por que que em nenhum momento eu fui abordado com esse veículo enquanto eu andava? E o por que que não me avisaram da recuperação da segunda vez do veículo e imediatamente ele ser recuperado? O sentimento é que a gente não pode acreditar na segurança pública que nós temos. Que coisa, hein, Caleb? Olha, a Secretaria de Segurança Urbana de Vitória disse que para que o alarme da Central de Operações seja acionado, é necessário que o veículo esteja cadastrado na base do CIODES. Caso contrário, o veículo não terá restrição de furto e roubo. A Polícia Civil disse que por motivo de segurança, informações sobre investigações e recuperação de veículos só são repassadas para os donos na delegacia. Nossa, que absurdo, hein? Uau, hein? Olha, acontece hoje o julgamento de um caso que chocou pela brutalidade e violência. Em setembro de 2016, uma jovem mãe grávida foi assassinada com 40 facadas pelo ex-marido. Nossa mãe, um crime praticado na frente dos dois filhos pequenos. O assassino não aceitava o fim do relacionamento marcado por constantes agressões à vítima. Na tela. Faz mais de um ano e meio que ela está esperando por esse dia. Dona Aparecida vive a expectativa do julgamento que pode dar por encerrado um longo pesadelo. Em setembro de 2016, a filha dela, a jovem Talita Brenda Firmino Ferreira, de 21 anos, foi assassinada pelo ex-marido com 40 facadas na presença dos dois filhos do casal, de 5 e 2 anos. Uma das crianças que estava no colo dela chegou a cair no chão. Além disso, Talita estava grávida de 3 meses. O crime aconteceu no bairro Rio Marinho, em Vila Velha. Segundo a família, o relacionamento dos dois era conturbado. Talita teria sido vítima de muitas agressões. O ex-marido, Evandro dos Santos Delfino, não estaria aceitando o fim do relacionamento. Ele era muito agressivo com ela. Batia, maltratava. Um ano e sete meses de espera. Até que, enfim, agora chegou. Vamos ver ter o resultado hoje. Os filhos do casal estão hoje com sete e quatro anos de idade e fazem tratamento psicológico. Eu acho que a maior prisão dele vai ser o desprezo dos filhos. Todo momento que você toca no assunto no nome dele, eles não querem saber, não falam e só falam que não tem vontade de vê-lo. Porque ele pediu para deixar vê-los e as crianças não quis. Na época, o ex-marido de Talita cumpriu prisão temporária por 30 dias. Mas logo que esse período terminou, ele foi solto porque não houve pedido de prorrogação. Porém, meses depois, foi preso novamente. A audiência foi marcada para amanhã desta segunda-feira no Fórum de Vila Velha. E o que esperar desse julgamento? Dona Aparecida só deseja justiça. A gente espera que a justiça seja feita. Que ele tenha um julgamento digno que ele merece. Ele não vai ficar livre. Ele vai pagar pelo que ele fez. Eu espero que ele pegue pelo menos 20 anos, entendeu? Eu espero em regime fechado, porque ele merece. Ele não só matou minha filha, ele deixou um rastro de destruição para trás. Uma menina bonita, né? Mais um caso grave e triste de violência contra a mulher. Vocês não merecem isso. Até agora há pouco, o julgamento continuava. E não tivemos mais detalhes. E mais uma vez, bandidos usam carro para arrombar loja. Modalidade de roubo que está virando moda na Grande Vitória. Desta vez foi em Jacaraípe, na Serra. Os ladrões usaram uma Kombi. O esquema é sempre o mesmo. O veículo em marcha ré invade o comércio. O barulho foi tão forte que os vizinhos acordaram e fotografaram a Kombi já em fuga. Veja como a porta de aço ficou retorcida. Os bandidos ficaram menos de um minuto dentro da loja de surf. Deixaram araras vazias, prejuízo que ultrapassa 3 mil reais. A reportagem completa, inclusive o desabafo do comerciante, você vê no Ronda Geral com Débora Moraes, coladinho com a UTM. Aguarda a extradição o homem suspeito de assaltar uma agência dos Correios em Itarana, Noroeste do Estado e preso durante o jogo da Seleção na Rússia. Nem assistiu o jogo, tá? Rodrigo Vicentini, tá no vídeo aí, há 31 anos, vai esperar o processo de extradição em São Petersburgo. Uau! Ele foi detido antes de começar a partida entre Brasil e Costa Rica. Rodrigo, que usava um passaporte italiano, continua sendo incluído pela Polícia Federal na lista de procurados pela Interpol e acabou interceptado. Ele teve o mandado de prisão preventiva decretado pelo assalto aos Correios de Itarana em março. Na ocasião, olha o Rodrigão, olha lá o jogo, né? Rodrigo e dois comparsas ameaçaram funcionários e clientes com uma arma e levaram mais de 26 mil reais, viu? O grupo já havia tentado roubar a agência dos Correios de João Neiva no mesmo dia. Será que foi esse dinheiro que patrocinou a viagem para a Copa do Rodrigo? Ladrão? Brincadeira, né? A prisão de Rodrigo na Rússia foi feita por policiais federais enviados para atuar nos estádios durante os Jogos do Brasil e ajudar nas ocorrências envolvendo brasileiros. Parabéns à Polícia Federal. Uma jovem de 18 anos levou um tiro na cabeça e está internada em estado grave na Serra. De acordo com a família, o crime teria sido cometido por um homem que foi até a casa, chamou pela vítima e atirou. Mas a polícia vai investigar uma outra versão que circula nas redes sociais. A de que a jovem teria sido baleada pela própria irmã. A família nega essa hipótese. Veja aqui, ó. A jovem de 18 anos deu entrada no Hospital Jaime dos Santos Neves na Serra por volta de 8 horas da noite. Essa acompanhante de um outro paciente presenciou o desespero com que a tia e a irmã da vítima chegaram pedindo por socorro. Estava terminando o horário da visita por volta de 8 horas quando chegou um carro com a menina desesperada, já falando, gritando que tinha morrido, está morrendo, está morrendo, entrando, batendo em tudo, né? Como um familiar desesperado. Estava desesperado, com muita raiva e xingava, mas não falava o nome de ninguém. O caso aconteceu na noite de ontem no bairro Parque das Gaivotas, em Nova Almeida, na Serra. A jovem estava acompanhada dos tios e da irmã dentro de casa quando o suposto atirador chegou de carro. De acordo com o que familiares da vítima disseram à polícia, ainda na noite de ontem no hospital, um homem teria chegado à porta de casa chamando pelos moradores da residência, pelo nome. A jovem de 18 anos teria sido quem veio atender a porta e acabou tomando um tiro na cabeça. O estado de saúde da jovem, que passou por uma cirurgia e continua internada na unidade de tratamento intensivo, é grave. Muito mal. Teve que pegar várias pessoas para poder pegar ela. Vimos assim, deu para ver de longe, que ela estava totalmente mole. A menina que foi baleada, ela foi levada já direto para o centro cirúrgico. Graves também são as informações que circulam sobre o caso nas redes sociais. Na versão que começou a ser divulgada em grupos no WhatsApp minutos após o crime, a jovem teria sido vítima da própria irmã, que estava bêbada e de brincadeira teria apontado a arma que disparou acidentalmente. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Mulher. Imagens de segurança de uma residência da rua podem ajudar a polícia nas investigações. Esta versão dos fatos não foi confirmada pela polícia e a família se recusa a falar com a imprensa. Bom, como disse a nossa repórter Carol Fernandes, a investigação é feita pela Delegacia de Homicídio e Proteção à Mulher e mais informações não serão repassadas para não atrapalhar a apuração. A jovem está internada no Hospital Jaime dos Santos Neves. O estado de saúde continua grave, Ingrid. Pois é, Torino. E agora, olha, uma briga entre marido e mulher terminou no incêndio no bairro Grande Vitória. A mulher de 58 anos teria passado o dia bebendo e durante uma discussão resolveu colocar fogo, sabe aonde? No colchão. Aí o bicho pega, as chamas se alastraram rapidinho. Desnorteada, a mulher precisou ser arrastada para fora pelo companheiro. A neta do casal de apenas 3 anos também estava na residência. Olha aqui, ó! As primeiras imagens do incêndio foram feitas pelos vizinhos, que ficaram desesperados com a cena. As chamas tiveram início na casa de baixo, mas rapidamente tomaram maiores proporções, atingindo também o pavimento superior. Essa jovem de 26 anos culpa a mãe de 58, que é alcoólatra, pelo incêndio. Deu de ontem minha mãe está bebendo, cara. Houve uma discussão lá embaixo, minha mãe pegou e se exaltou lá, falou que ia botar fogo na casa, que ia se matar. Quando eu olhei do outro lado do beco, a fumaça já estava elastrada. Quando eu desci para ajudar minha mãe, gente, já não dava mais para chegar perto. Ela botou fogo no colchão, cara, com ela. O marido dela saiu arrastando ela no beco, senão ela ia morrer. Ela já estava toda sufocada, né? De acordo com a jovem, a mãe e o padrasto discutiram boa parte da noite e da manhã. Mas ela não imaginava que a mãe pudesse fazer isso, principalmente com a neta de 3 anos dentro de casa. O misericórdia, ela já tinha falado o que ia fazer. Também que toda vez que bebe, ela falou, vou me matar, vou me matar. Minha filha pequenininha, cara, a gente perdeu tudo, a gente perdeu tudo dentro de casa. A primeira coisa que eu fiz foi tirar minha filha, não peguei nada dentro de casa, documento, nada. O teto do segundo pavimento desabou e tudo o que havia dentro das duas residências virou cinzas. Os vizinhos têm dúvidas sobre a autoria do incêndio. Preferem não comentar o assunto, mas confirmam que as brigas familiares eram constantes. Olha, quando os bombeiros chegaram, o fogo já tinha consumido tudo. A dona de casa que provocou o incêndio foi socorrida por uma ambulância do SAMU. Ontem, Vitória, jovem que morreu com suspeita da supergripe. Olha as imagens aí. Carolina Santos Souza, de 25 anos, estava internada no PA de São Pedro desde a última terça-feira e aguardava transferência para um hospital. O primeiro diagnóstico apontou virose, mas o quadro evoluiu. Carolina não aguentou a espera e acabou morrendo na sexta-feira. Ela teve cinco paradas cardíacas. A mãe da jovem está revoltada e não se conforma com a demora em transferir a filha. A Secretaria Estadual de Saúde lamentou a morte e disse que havia disponibilizado uma vaga para Carolina em Colatina, mas ela morreu antes da transferência. A Secretaria disse também que não há confirmação de morte por H1N1. A amostra está sendo analisada e o resultado fica pronto em até 10 dias. Carolina era casada e deixou uma filha de dois anos. Até agora, o Estado registrou 108 casos de síndrome respiratória aguda grave. 12 casos evoluíram para a morte. Muito triste isso. H1N1 matando muita gente, viu? Verdade. A lei comemora 10 anos e olha que triste coincidência, queridos telespectadores. Foi exatamente depois de comemorar mais um aniversário que Daniele perdeu a vida. Vocês vão conhecer. Ela entrou no carro do amigo, ele estava bebaça e bateu de frente em outro veículo. Este ano, a lei seca ficou mais rígida, mas ainda não impede a irresponsabilidade de alguns motoristas que assumem a direção do carro depois de beber. A gente compartilha agora a dor e a saudade de Dona Janete. A vendedora perdeu a única filha. Daniele tinha sonhos, estava pertinho de se tornar enfermeira e deixou um vazio imenso na família. Pouco mais de um ano se passou e o quarto da filha permanece exatamente como ela deixou. No guarda-roupas, tudo no mesmo lugar. Desde o material da faculdade até o sapato com que a jovem se casou. Para a mãe de Daniele, abrir esta porta ainda é acessar lembranças muito dolorosas. Olhar as coisas dela, de repente as pessoas pensam que é uma tortura, mas não é tortura. É quando você se sente tão para baixo, quando você sente tanta falta, saudade, dor. Você tocar nas coisas ali dela, é como se ela tivesse um pouquinho da presença dela. A estudante de enfermagem Daniele Tavares dos Santos morreu após deixar a casa de shows em que comemorou o aniversário de 29 anos. Mais uma vítima de uma mistura perigosa, álcool e direção. O acidente aconteceu na madrugada do dia 7 de maio do ano passado. A batida chamou a atenção pela gravidade e porque os veículos se chocaram de frente em plena BR-262 em Cariacica. Daniele, que estava no carona, morreu na hora. O jovem, que aparece nas imagens com o copo na mão, era quem dirigiu o carro. Daniele Seixas estava alcoolizado, retornou na pista errada e depois de percorrer cerca de 300 metros na contramão, bateu de frente com outro veículo. Eu perguntei a ele, eu falei assim, você conhece ali em Cariacica? Porque Cariacica tem muitas ruas, a gente acaba se perdendo e tal. Ele não, dona Janete, eu conheço todas as ruas ali de Cariacica, pode ficar tranquilo. Eu falei, você vai beber? Ele fez bem assim, ele não respondeu. Eu olhei para ela, ela foi e falou assim, não mãe, tranquilo, tranquilo. Ela confiou nele assim, totalmente. Nos últimos 10 anos, 39.293 condutores foram autuados por dirigir sob efeito de álcool somente no Espírito Santo. Os dados fornecidos pelo DETRAN também revelam que em apenas um terço desses casos, o processo administrativo foi concluído com a suspensão da CNH. Infelizmente, esse número ainda é menor do que o número de recusas registradas nos últimos três anos aqui no Estado. Mais de 15 mil condutores se recusaram a fazer o teste do bafômetro. As blitzes de lei seca continuam acontecendo. Em épocas específicas, como no verão e feriados, o trabalho das polícias de trânsito é intensificado. Mesmo assim, muita gente continua assumindo os riscos de dirigir sob o efeito de álcool, inclusive o culpado pela morte de Daniele, que está solto. É o que contam os amigos que frequentam os mesmos locais que o culpado pela morte da jovem, motivo de revolta para a família. Esse rapaz, ele tirou a vida da minha filha. Para mim, ele é um assassino. Ele é um assassino e ele vai continuar sendo irresponsável e consequente. Enquanto a justiça permitir ele fazendo isso, ele vai continuar, porque enquanto a justiça não agir, ele vai continuar fazendo isso na paz, na tranquilidade dele. Pessoas conhecidas da minha família, pessoas amigas, amigos dela, que ficam revoltadas em vivê-lo, continuam bebendo, dirigindo, com pessoas dentro do carro, curtindo a vida dele normalmente. Em abril deste ano, novas regras deixaram a lei seca mais rigorosa. A pena de lesão corporal para motoristas que dirigem sob influência de álcool e outras substâncias psicoativas passou a ser de dois a cinco anos. E em caso de morte, pode chegar a oito anos de reclusão. Novas alterações no Código de Trânsito, especial nos crimes de trânsito. Agora, por exemplo, o homicídio culposo na direção de veículo automotor, ele tem uma pena em abstrato que impede que a autoridade policial arbitre a fiança no caso do flagrante. Então, o indivíduo que é pego sob efeito de álcool, pratica um homicídio no trânsito, um acidente de trânsito, alguém vem a falecer, ele é encaminhado para a delegacia de polícia, não há um arbitramento de fiança pelo delegado por conta da gravidade da pena em abstrato. Foi nessa sorte em confiar e deixar minha filha entrar dentro de um carro, de um irresponsável, que saiu de uma casa de show, bêbado, com minha filha dentro do carro, com amigas dela dentro do carro, e eu confiei nele. E foi quando eu perdi o meu bem maior, que foi minha única filha. Que é triste você chegar no dia de uma formatura, eu tenho o diploma dela que eu recebi, eu vendo a alegria das amigas, a alegria da família, e eu estando ali para receber o diploma da minha filha, coisa que ela almejou tanto na vida durante cinco anos, e ela não está ali presente. Isso machuca, isso me dói, isso me tortura, e muito. Dona Janete, a sua dor comove, emociona, provoca reflexões e revolta. Assim como a senhora, o que a gente espera é justiça, lei cada vez mais rígida, tolerância zero para quem insiste na imprudência. Espera também motoristas mais conscientes do estrago que provocam nas famílias, quando assumem a direção de um carro depois de beber. É, Dona Janete, essa justiça está muito injusta ainda, né? Agora, olha só essas imagens. Os bandidos fugiam da polícia quando resolveram abandonar o carro roubado. Olha o carro abandonado aí. O veículo desceu a ladeira e foi parar no muro da Igreja Batista, que fica no bairro Consolação em Vitória. A polícia perseguia os criminosos que tinham acabado de roubar a caminhonete. Segundo moradores, houve troca de tiros. E aí, os bandidos decidiram largar o carro e subir correndo o morro São Benedito. Vamos dar o pé daqui, viu? Como você já viu, o veículo desceu a ladeira e causou esse prejuízo para a igreja. Olha aí. Em Colatina, foi uma família que levou um susto. Um carro derrubou uma cerca e invadiu uma casa. Um acidente aconteceu no bairro Santo Antônio. O veículo desgovernado quebrou parte da entrada da casa. Os moradores correram para ver o que tinha acontecido, mas o motorista já tinha fugido do local. De acordo com testemunhas, ele apresentava sinais de embriaguez. A polícia foi chamada e fez buscas na tentativa de localizar o condutor. Felizmente, ninguém que estava na casa se feriu. Do valão que saía ratos e baratas, agora sai cobra. Cobra! Que medo! E elas estão invadindo as casas em Novo Brasil, Cariacica. Não é lorota de São João que a Ingrid falou, não, tá? É verdade, amigos. A promessa de limpeza do valão não aconteceu. E detalhe, a barba do seu José só cresceu. Quando visitamos o bairro pela primeira vez, ele disse que só cortaria a barba quando a prefeitura fizesse o seu dever de casa, tá? Partiu ver o barbão. Partiu, bairro. Partiu, bairro. E o Partiu, bairro, volta pra cá. Rua, Minas Gerais, bairro Novo Brasil, Cariacica. E pelo aspecto do valão e pela fedentina danada, a gente percebe que nada foi feito. Mas, desta vez, temos um agravante. Uma cobra. A jiboia foi encontrada aqui perto mesmo. Desde então, o seu José Bicalho adotou a moça. Não desgruda dela de jeito nenhum. Acho que é a entrevista mais desconfortável que eu tô fazendo. Não tô muito feliz, muito confortável de estar aqui perto dessa cobra. Que cobra que é essa, seu Bicalho? De boia. O senhor não tem medo, não, seu Bicalho? Fica com ela na mão? Ih, já peguei, foi muito. Brincadeiras à parte, não é apenas cobra que o valão esquecido pela prefeitura oferece aos moradores. Como é que é? Cobra, rato. E tem demais é rato também. Agora apareceu essa daí, ó. O valão está pior do que estava em março, quando estivemos aqui pela primeira vez. Na ocasião, rolou até uma promessa do outro Zé. Aquele que é a cara do Bim, o Bin Laden. Já mostramos os problemas. Agora é aguardar a posição e a resposta da prefeitura para saber se a barba do senhor sai ou fica. Por enquanto ela vai ficar, né? Vamos ver até quando. Só que está tudo do mesmo jeito. A gente esteve aqui, fez uma promessa aqui junto comigo que a gente ia tirar a barba se o valão fosse resolvido. Mas pelo jeito, o valão está do mesmo jeito, a barba do senhor também. Está crescendo. Crescendo ainda mais? Está crescendo mais ainda. Está difícil, hein, Luzia? Menino, esse valão está difícil, muito difícil mesmo, entendeu? Essas manilhas aqui, ó, está toda dividida no meio. Estou vendo a hora que um carro de material passa aqui e fica atolado aqui dentro. Porque está toda dividida a manilha, está toda separada, está toda solta. A prefeitura sabe porque vocês já vieram aqui, já foi mostrado o caos, mas eles não estão nem aí para a gente. A gente deve abandonado. A mercê das cobras entrando dentro de casa. Pelo amor de Deus, eu não sei onde a barba do senhor José vai parar e nem que outros bichos podem aparecer nesse valão imundo que a gente mostrou mais uma vez. O povo é bem-humorado e o descaso é absurdo. Olha o que diz a prefeitura. Vai, Toriano. Vou falar, tá? A prefeitura disse que a comunidade deve ligar 33545451. Já ligaram pra caramba, viu? E solicitaram uma visita técnica ao bairro para limpeza de um valão. Visita técnica. Visita técnica. O que é isso? Estranho demais. Disse ainda que segue um cronograma de limpeza de canais e atualmente atua na região de Itanguá. Em seguida, vai para Piranema. Destacou que a cidade possui 166 canais e, por isso, não é possível atender todas as demandas no tempo desejado pelo cidadão. Passarinho que sabe, o estômago que tem não come pedra. Não é isso? Ditado antigo. Marcar consultas ou exames é motivo de transtornos para moradores do bairro Oriente, em Cariacica. Para conseguir um simples agendamento, é preciso chegar ainda de madrugada e encarar uma longa espera no posto de saúde. E olha, é tão difícil conseguir atendimento que tem gente fazendo disso um negócio. Mesmo sem precisar de médico, fica na fila para vender a vaga. A cadeira de rodas foi o destino dessa mulher vítima de paralisia infantil. E o Zilena leva uma vida tranquila e feliz. Mas quando o assunto é saúde, tudo muda de figura. Em dezembro do ano passado, ela conseguiu ingressar em um tratamento ortopédico pela Santa Casa, em Vitória. Tratamento que até hoje não foi à frente por causa de uma ressonância magnética que ela não consegue fazer. O médico que me atendeu falou que, para ele iniciar um tratamento comigo, eu tenho que fazer essa ressonância. Enquanto que eu não fazer essa ressonância, ele não vai fazer nada comigo. O exame é marcado nas unidades de saúde municipais. Ela até conseguiu dar entrada no pedido, mas desde fevereiro só tem feito esperar. Eu estou esperando, já fui no posto de saúde, marquei. Já voltei lá para perguntar que eu preciso desse exame, eles falaram que é para me esperar. Aí fui na Secretaria da Saúde, eles falaram que eu tenho que esperar. E eu estou esperando. Esta outra irmã de Yusilena também estava esperando, desde 2016, por uma consulta com a geologista. No fim do mês passado, a consulta finalmente foi marcada. Mas, adivinhe só, ela não foi avisada. Me ligaram para uma consulta. Eu tinha até 4 horas da tarde para pegar os papéis. Eu fui lá no posto de saúde, cheguei lá para pegar os papéis. O diretor falou comigo, pegou meu telefone, olhou e falou que a ligação era da Secretaria da Saúde, que é esse que tinha me ligado. Eu cheguei lá para pegar esses papéis, a menina falou que a minha consulta tinha sido cancelada já. Por quê? Aí eu falei com ela, por quê? Aí a menina foi e falou, olha, a sua consulta foi ontem, 8 horas da manhã. Lila ficou triste com o que aconteceu e, ao mesmo tempo, revoltada. Fez e refez a denúncia sobre o que aconteceu na ouvidoria da Prefeitura e também procurou a Defensoria Pública. Está esperando. Tem mais de uns 5 anos que eu estou correndo atrás. Já tirei vários xéricos, já fui nos postos pedir por quê que não consegue marcar um exame para mim, mexer com o meu estômago. Eu passo muito mal, tem vezes que de noite, então, me perturbo, eu perco o sono, fico noites acordada. Com isso, estou até hoje. Não sei quando vou ser chamada para, pelo menos, fazer uma avaliação, pelo menos no estômago. No posto de saúde mais próximo, esperar também a especialidade dos usuários que precisam chegar de madrugada para conseguir uma ficha. Para exame, então, só as segundas. De madrugada, para pegar a senha, você tem que esperar até 7 horas da manhã para te dar a senha. Dona Marta aguarda a oportunidade de entregar um exame ao médico desde abril. Isso mesmo, três meses só para entregar o exame. Ah, e a espera, às vezes, é na chuva e no frio. Deu de mês de abril, nós estamos o quê? Terminando junho. É um absurdo isso. Chegou a que horas? Duas horas da manhã aqui. Isso é brincadeira, não pode não, um negócio desse não, gente. Está errado isso aí. A maior reclamação dos usuários da unidade de saúde aqui de Oriente, em Cariacica, diz respeito à quantidade de fichas, tanto para marcação de exames, quanto para atendimento médico. Mas pior do que isso, é algo que vem acontecendo constantemente por aqui e tem atormentado, inclusive, os moradores. É que um grupo de pessoas passou a dormir na rua para poder conseguir a ficha e comercializar depois. Se eles viessem para pegar ficha para si próprio ou para um parente, não. Eles vêm pegar ficha para vender. Eles fazem negócio. É duas, três vezes na semana. As fichas são vendidas de 30 a 50 reais, dependendo da cara e do bolso do interessado. As pessoas que fazem parte desse grupo já são conhecidas de todos. E o questionamento dos usuários é, por que os funcionários do posto continuam fornecendo as fichas? Sabe e entrega, né? Mas é errado quem está coitando, na verdade. Isso para mim é um crime. Isso é caso de polícia, né? Realmente é caso de polícia. Pegar a ficha e vender essa ficha é um crime. Funcionário deveria saber que aquele cara pega a ficha para vender. E ligar para a polícia na hora, né? Na hora. Isso é caso de polícia. Vender por 30 a 50 reais uma ficha para quem está precisando de ajuda médica... Está doido, cara. Está doido. Bom, a Prefeitura de Cariacica disse que pedidos de exames e consultas são encaminhados para a Secretaria Estadual de Saúde, responsável pelo agendamento. Em relação à ressonância da dona Ilze Lena, aguarda o retorno da Secretaria para entrar em contato com ela. No caso da dona Lila, a consulta foi reagendada para o dia 20 de julho. Em relação à marcação, a firma que vai se reunir com a comunidade e propor uma nova forma de agendamento para reduzir os incômodos. Enquanto à venda de fichas na fila, a orientação é que os pacientes formalizem a denúncia pelo 162. Isso aí. É sempre importante para a gente começar a semana falando de emprego com você. Há vagas para arrumadeira de hotel, pintor industrial, jardineiro, costureira, pedreiro e professor de inglês. Cadastro no site trabalhavix.vitória.es.gov.br A seguir, homem desaparecido há três dias é encontrado morto dentro de uma vala. Você confere novas oportunidades de emprego? Tem capixaba milionário. Um apostador de Vila Velha ganhou mais de 20 milhões de reais na quina de São João. E o TN mostra ainda as russas que vivem no Espírito Santo. Elas falam das curiosidades do país da Copa. Perde não. Agora é meio-dia e 23. Voltamos já já. Valeu. Já de volta, pessoal. Olha, tinha um homem desaparecido há três dias. Ele foi encontrado morto. Sabe onde? Em Colatina, Noroeste do Estado. Corpo de Alex Rossi da Silva, 43 anos. Olha o Alex aí. Estava numa vala no bairro Fazenda Vitale. Foi visto por um casal que tinha ido ao local para tirar fotos. A polícia foi acionada e descobriu que se tratava de uma vítima desaparecida. A perícia esteve no local e verificou que Alex sofreu várias lesões na cabeça. Próximo à vítima, foram encontrados um celular quebrado, sem chip, um cartão de banco e duas chaves. O material foi entregue na delegacia de Colatina, que vai investigar o caso. Vamos juntos conferir o que é destaque no Jornal da Tribuna desta segunda-feira, dia 25 de junho. Estado tem 5.544 estupradores, traficantes e assassinos foragidos. Aqui na foto principal, Neymar em ritmo de descontração. Mulher briga com o marido e coloca fogo na casa. Começa amanhã, disputa por 1.685 bolsas de estudo, de até 100% em faculdades. Até dor de barriga vira desculpa para não levar multa. E ainda é manchete no Jornal da Tribuna desta segunda-feira. No AT2, Super Família em Apuros. Cupom para concorrer a 500 reais em compras. E empresas abrem hoje 1.725 vagas. Quem dera, meu povo, agora a gente fala de um sortudo que ganhou mais de 20 milhões de reais na loteria. A aposta foi feita em Vila Velha. Em todo o Brasil, seis apostadores acertaram as cinco dezenas na quina de São João e vão dividir o prêmio de 130 milhões. Um dos bilhetes foi feito numa casa lotérica de Vila Velha. Sozinho, esse capixaba vai levar para casa nada mais, nada menos que 20 milhões e 800 mil reais. Os números foram 3, 29, 33, 53 e 69. As outras cinco apostas premiadas foram feitas em Brasília, Mato Grosso, Pará, Rio Grande do Sul e São Paulo. O mundo de olho em um só país. A Rússia. O Mundial de Futebol despertou a curiosidade para a nação rica em história e tradições. E você sabia que temos representantes russos aqui no estado? Sim, claro que sim. Nós fomos conhecer três russas que já moram há algum tempo aqui na nossa terrinha, Espírito Santo. Elas falaram como se adaptaram ao nosso clima, sobre a paixão pela nossa culinária, que eu também adoro, e também, claro, futebol. Olá, Luciano Rosetti. Pode falar. Olá, Privyat, pessoal do estúdio. Na verdade, olá, galera do estúdio. Já estou até falando em russo aqui, claro, eu estou com três russas. Russas capixabas, na verdade, né? Vou apresentar para vocês a Natália, Dária e Ekaterina. Três russas barra capixabas, como eu falei agora há pouco. E olha só o que elas prepararam para a gente aqui, um banquete. Um banquete russo com muita cultura, muita história. E a gente vai conhecer, na verdade, agora a história de cada uma delas aqui. Então, seja bem-vindo a um verdadeiro intercâmbio. Parece que a gente está até no país sede do Mundial, né? Primeiro, vamos conhecer essas três russas que se apaixonaram pelo Brasil. Por falar nisso, foi exatamente o coração que motivou Ekaterina a se mudar para cá. Amor. Conheci meu esposo nos Estados Unidos e decidimos que o Brasil, para nós, seria um lugar bom para morar. Decidimos viver junto aqui. E seu marido é brasileiro, né? Ele é brasileiro, sim. Falando um pouquinho de onde você veio lá da Rússia, né? Você veio de que lugar de lá? É uma cidade pequena, mas altamente industrial. Se chama Nizhnikamsk, no Tatarstão, perto de capital, Kazem. Ekaterina está no Brasil há sete anos. Fala português muito bem, deu para perceber, né? Aliás, todas elas. Outra que se encantou pelo país verde e amarelo foi a Dária. Ela morava, sabe aonde? Na Sibéria. Isso, imagina, uma das regiões mais frias do mundo. O clima realmente foi um desafio que ela superou. Lembro esse dia, quando eu cheguei, foi no final de dezembro. Lá a gente tem inverno e no inverno foi menos 40. E quando eu cheguei aqui, no verão brasileiro, foi positivo 35 graus. Então, esse diferente de 60 graus, mais, é uma loucura. Agora, posso dizer que eu me acostumei sobre o clima. Eu percebo a diferença dessas quatro estações, como se fosse verão, outono, primavera. Já a Natália mora aqui há três anos e também está super adaptada. Não só ao Brasil, mas ao Espírito Santo também. A primeira coisa que eu vi chegando do aeroporto para cá é praia. Praia é muito linda. Praia Camburi, principalmente. A primeira coisa que eu achei muito linda depois que eu conheci mais cidade, também os parques lindos, pessoas muito amigáveis, montanhas. Natureza. Praticamente, a primeira foi natureza. Porque eu sou da Sibéria, eu sou da cidade de Krasnoyarsk. Então, lá é bem diferente natureza e comida também. Aqui, eu me apaixonei por comida. Eu amo açaí, eu amo todas as frutas, verduras. Todo mundo acha engraçado, eu amo farofa. Então, aqui, comida e natureza são bem diferentes e bem agradáveis pra mim. Agora, quando o assunto é mundial de futebol, aí não tem jeito, né? O coração fica dividido. Torcendo pro Brasil e pra Rússia também. Mas vamos ver, no final, se os dois se encontram, seria ótimo. Mas eu vou torcer pros dois. Eu vou torcer pra Rússia e mesmo pro Brasil, porque acho que é o Brasil a minha segunda pátria agora. E não posso dividir isso. A gente está focando nos jogos de futebol quando o Brasil está jogando e, claro, Rússia, né? A gente não perde e fica torcendo pros dois. Mas quando a competição de futebol terminar, o que vai ficar são as riquezas culturais e o intercâmbio entre esses dois países, que é, na verdade, o que realmente importa. Bom, depois dessa panqueca com chá, a gente fica por aqui. Espaciba, Natália, Espaciba, Dária, Espaciba e Caterina. Espaciba é obrigado, né? Espaciba pra vocês também. Até mais. Tchau, tchau. Nossa, que espetáculo. Belas meninas, né? Gente, eu achei elas lindas, lindas, simpáticas. Espaciba. Espaciba. Se é que nevasse e usava esqui, como aqui no Neves, que não use. Por isso que elas são da Sibéria, né? Também, Luciano Rosetti, parabéns. Espaciba, Espaciba, para você também, que fizeram essa matéria bem maneira. E ainda bem que as meninas estão do lado do Brasil. Ainda bem, porque a Rússia tá batendo um bolão. Detalhe, agora já pensou se der Rússia e Brasil na final, hein? Ah, isso. O coração delas vai ficar balançado, né, não? Vai, vai, vai. Agora, fala sério, muito bom conhecer vocês, viu? Que esse intercâmbio dure muito tempo. Legal. E já já tem novas oportunidades de emprego. Que maravilha, novas oportunidades de emprego. Fique ligadinho, tá bom? Agora, meio-dia e 32, vai pular para 33. Até já, queridos amigos. O que tal trabalhar como motorista, estoquista ou vendedor? Opa. Gostou da ideia? Cadastro no site centerrh.com.br. Agora, eu quero mandar um abraço muito especial, sábado, a dona Vera. Você não vai deixar rodar o Pronto Falei, não? Ah, tem Pronto Falei? Ah, então tá, desculpem. Pronto Falei, depois eu mando um abraço. Segura aí, adiótras, ó. O assunto do momento é futebol. Tá todo mundo ligado lá na Rússia, mas os brasileiros andam com o pé atrás. Depois daqueles 7x1, Alemanha. E aí, o Brasil leva ou não leva o Hexa dessa vez, hein? Só quem sabe é Deus, né? Deus deve estar na frente aí, disso tudo aí. Eu acho que sim, o Brasil tá com um time bom, uma base nova. Se a gente levar, vai ser bom. Você tá esperançoso. Sim. A festa vai ser verde e amarelo? Verde e amarelo. Em nome de Jesus. O Brasil leva ou não leva o Hexa dessa vez? Ah, eu acho que sim. Ixi, acho que vai. Eu acho. Queremos, né? Porque da última vez, né? Na verdade, eu tô meio desanimada com isso, entendeu? É, eu tô meio desanimada. Eu não tô acompanhando muito bem também a seleção brasileira, então. Mas vamos acreditar que vai levar, assim, né? Por que a senhora tá desanimada? Aquele 7x1, Alemanha? É isso aí, minha filha. Você me marcou. Marcou mesmo. Doeu, é. Menina, eu acho que eu fiz um bolão pra 4x1 pra esse primeiro jogo. Mas e a Alemanha? A Alemanha, mas é, a Alemanha já tá com o time velho, né? A gente tava com o time velho da vez passada, agora são eles. Então eu acho que agora eles vão ter que engolir a gente se a gente pegar eles pela frente. Vai ser 7x1 pro Brasil. 7x1 não aposto não, mas uns 2x3 eu aposto. O Brasil vai ganhar. Vai ganhar o campeonato? Vai. Se Deus quiser. Mas o Hexa é nosso. É nosso, garantido. Pronto, falei. A gente viu aí que o povo tá otimista, né? Bom, você já está de óculos, agora sim você manda os beijos pra você. Ah tá, e o Brasil vai ganhar? Hã? O Brasil vai ganhar, certo. A gente tá torcendo, né Torino? A gente faz a nossa parte, né? Olha, Brasil ganhando ou não ganhando, só tem uma coisa a dizer. Segue o líder. Olha só, quero mandar um abraço para Vera Lúcia Merlotti. No sábado, a Vera Lúcia, ela fez aniversário, dia 24. Tá, no sábado, no domingo, ontem, dia 24, ela fez aniversário. Parabéns, ela é lá de Vila Garrido, mas tá morando atualmente em Barcelona, na Serra. Quero mandar um abraço pro pessoal da Praia do Soar. Ontem eu passei na Praia do Soar ali, aí conheci pescados, salmão pescados. Quero mandar um abraço pro Sérgio, pra Edna, pro Eduardo e também pra Samara. Muito obrigado pela audiência que vocês nos dão todos os dias. O que seríamos nós sem vocês? Assistindo o jornal. Isso aí. Obrigada, sempre. Bem ela, feliz da vida também. Débora Moraes. Olá, Débora. Tudo bem? Até amanhã, pessoal. Tchau.